Música Estamos de volta com o seu Art Music 2017 O seu programa de muita música de qualidade Candidatos talentosíssimos Porque o nosso Amazonas tem sim E está precisando de movimento nessa área artística Estamos muito felizes pelo Art Music Pelo projeto já está sendo um sucesso Com tão pouco tempo de estreia Lembrando que nada disso seria possível Sem o patrocínio Master da Burger King Esse projeto é a idealização É idealizado pelo empresário Amin Aziz Do Parque 10 Mall Um mall que investe na nossa cultura No movimento da nossa música Do nosso teatro também Aos nossos apoiadores Dry Tech Best Car Espaço Amanda A Prefeitura de Manaus Por meio da Manaus Cult Que nos cedeu esse teatro tão charmoso Aqui na Avenida 7 de Setembro Lembrando, se você quer vir aqui ao vivo Vem! Sábado que vem chega umas 10h30, 10h40 E será muito bem-vindo A emoção de estar aqui também é muito gostoso É bacana assistir em casa Com toda a família Comendo uma pipoquinha Mas aqui também é uma experiência incrível Vocês serão muito bem-vindos Então muito obrigada aos nossos patrocinadores Aos nossos apoiadores Porque sem vocês nada disso seria possível É claro, ao abraço de toda a equipe do grupo Ramana Neves de Comunicação SBT Manaus TV em Tempo Vocês já ouviram os três primeiros participantes de hoje E eles arrasaram, né? Agora vamos ao quarto concorrente da terceira eliminatória Valendo uma vaga na semifinal E pra quem vai a torcida de vocês, hein? Quem vai ganhar hoje? Hã? Quem? Não estou ouvindo Hoje está apertado Vamos chamar o nosso quarto concorrente da noite Ele que tem história no rock Do dia, né? Gente, eu já estou na noite Eu estou doida pra que chegue a noite Vem pra cá Gustavo Serbica Bem-vindo, Gustavo Gustavo, você já tem uma história aí no rock Já participou de shows, pré-show e pós-show de bandas nacionais Conta um pouquinho da tua experiência Ah, então, na verdade é um tempo já nessa estrada aí do rock'n'roll Quantos anos? Quantos anos? Nossa, tem Não precisa falar a sua idade Quantos anos de carreira? Tem algum tempo aí, tem quase uns 20 anos talvez Olha Mas, assim, a minha banda, a antiga e a atual também A gente teve a experiência de tocar no show de abertura do Scorpions No sambódromo, Whitesnake Foi na Arena Madeu Teixeira, na época, agora tem outro nome Enfim, mas, assim, é uma coisa importante que eu queria destacar Que apesar de todo esse tempo Essa é a primeira vez que eu participo de um concurso de música E é uma sensação diferente E, assim, independente de resultado, de classificação O Gostoso está participando aqui hoje Outra coisa importante, se eu tiver tempo para falar também É que eu acho que o principal prêmio eu já ganhei Que é estar aqui nesse sábado E prestigiar tantas vozes bacanas que já passaram por aqui Realmente é um time muito, muito talentoso mesmo Eu só estou aqui, então, para marcar presença, praticamente É verdade, Gusta Vi uma coisa muito bonita que a gente tem acompanhado Nós, a produção Toda a equipe do programa É a união dos participantes A gente tem um grupo com eles no WhatsApp Para a gente se comunicar melhor E surgiu, dentro do grupo, uma ideia do Breno Marques Que também está aqui na plateia O Breno já cantou na primeira eliminatória A ideia de um evento beneficente, digamos assim Na verdade, o Breno já faz, em todos os natais Leva a música para os hospitais, para os orfanatos, para os asilos E aí ele colocou lá E começou todo mundo a se engajar, né, Gusta A abraçar a causa E nós vamos fazer um pocket show, um musical Para apresentar nos asilos, nos orfanatos, nos hospitais, nos leitos Levar a alegria através da música Com os nossos 42 participantes do Art Music E os nossos jurados também Então, é uma alegria que o Art Music Está realmente gerando frutos Bons frutos e muita alegria Para toda a população e para os nossos candidatos também Né, Gusta? É isso aí, é uma iniciativa Posso conhecer a sua torcida? Pode, pode conhecer Ela é mignon aqui, ela é pequenininha Mas vai fazer algum barulho, eu espero É pequenininha, mas é amorosa Bruno, quero conhecer essa pequena aí Que está no colo Quem é? Pequena amorosa, né Camila? Como é seu nome? Nina É linda também, é linda também Estou aqui com a esposa do nosso candidato A Talita Vale Talita, você, né, está vendo aí o seu maridão no palco Tem banner aqui do nosso candidato, gente Olha só Você é quem? Eu sou a mami Você estava rezando para o seu filho? Sem dúvida, meu filho Jesus é acima de qualquer coisa Então estou orando por Deus e meu filho também Não precisa falar mais nada, né gente? Vamos para o palco então, Camila Volto contigo aí Ah, enquanto a torcida está aí falando E a filhinha do Gustave ali Ele está emocionado aqui Ele já vai começar a música emocionado, né Gustave? Muito boa sorte Seja muito bem-vindo O palco é todo seu Com os aplausos de vocês Gustave Servinka Você sabe que é engraçado Música PEDRO Se você é um barถete Noel Tchau. That's why I'm missing, I'm easy like Sunday morning I wanna be higher, so high I wanna be afraid to know the things I do are right I wanna be brave, jealous me, oh baby That's why I'm missing, I'm easy like Sunday morning That's why I'm missing, I'm easy like Sunday morning I wanna be Humberto, por favor, nos dê um breve parecer assim da apresentação do Gustav Olha, muito boa, como eu posso dizer, deixa eu pensar Então, assim, muito bom, muito bem postada a voz dele, né? Interpretação, timbre, que eu acho que é o que essa música pede, né? Acho que foi muito bom E, assim, a gente não quis falar nada antes, né? Também pra não influenciar, mas a garganta do Gustav tava totalmente fechada Ele tava sem voz, ele falou, gente, eu não sei se eu vou conseguir cantar E cantou, parabéns É verdade, eu tô aqui Com vários gargarejos, maçã, tudo, né, Gustav? Fez tudo É, deu pra minimizar pelo menos o impacto Funcionou, parabéns, obrigada, daqui a pouquinho você volta ao palco Vamos a nossa quinta participante do dia Ela canta desde os 5 anos de idade Começou a cantar em casa, pra família, inclusive a torcida dela tá em peso aqui Mas nunca cantou profissionalmente Vem pra cá comigo, Thay Maviniê Oi, Thay Tudo bem? Bem-vinda Obrigada Vem cá, nunca cantou profissionalmente? Não, só no chuveiro Então hoje é a sua estreia e vou lhe dizer É uma estreia de peso, sabe por quê? É verdade Além dessa sua torcida linda que tá ali, além dessa plateia maravilhosa Manaus tá te assistindo, o Amazonas inteiro tá te assistindo A gente recebeu mensagem agora de Coari, Maués, Itacoatiara, Manacapuru Eita, tá todo mundo assistindo a Thay Que bom, tô feliz por isso O que que você traz pra gente hoje? Vou cantar Daimons, da Rihanna Olha! Então suas influências são as divas? Sim Beyoncé Beyoncé, Rihanna Ai ai ai, então vem pra arrebentar, né Thay? Espera assim Antes de você tomar esse palco todo pra você, eu quero conhecer essa torcida bonita que tá aí com você, Bruno Camila, olha só, aqui tem uma grande família aqui, olha só quanta gente bonita Olha, tem até criança aqui, ó, nenenzinho O filho da Thay, olha que coisa linda Tem o namorado aqui também E tem o primo, que foi o único corajoso a falar ao vivo nessa manhã de sábado Tudo bem? É o Júnior Marviniê Júnior, o que que você espera da atuação da tua prima ali no palco? Eu tenho certeza que ela vai surpreender a expectativa de todo mundo aqui, a voz dela é incomparável E a família tá aqui pra prestigiar com muito orgulho e a gente sabe que ela vai nos surpreender nessa manhã Parabéns, Thay Olha aí, olha aí, ó Fala oi lá pra tua mãe Fala pra tua mãe Eu te amo É, Camila, vai ser pressão, hein? Ai, Bruno, depois desse eu te amo, ela vai arrebentar, né Thay? E eu costumo dizer assim, olha Se você canta igual você canta lá no seu chuveiro Com a emoção, com a empolgação que vem de dentro Todo mundo vai se contagiar Então, o palco é todo seu Arrebente! Com vocês, Thay Mavenier! Amor Limitação Amor Limitação Amor Limitação Amor A fine line, a beautiful sea, I'm just to be happy You and I, you and I, well, a time was in the sky One is sure to store a sea, a vision of ecstasy When you hold me, I'm alive, well, a time was in the sky I knew that we'd become the road right away, oh, right away When I first died, I felt the energy of some rage I'm so alive, it's on your rise I, I'm bright, I'm bright, so light, you and I A beautiful light, diamond in the sky I'm so alive, so alive, baby A beautiful light, diamond in the sky Se lembra ela que dá Ai, mami Tu ainda Ai Primeiro bom dia, bom dia a todos Bom dia É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez Olha, Thay, você Foi muito bem Essa respiração aí Foi de alívio de ter terminado Mas olha, parabéns Você, como uma cantora De banheiro que você falou Você está me enganando Ou então você está tentando enganar a gente Já praticamente uma profissional É porque esse talento precisava ser Revelado assim, para o grande público Por isso que é importante aqui o Art Music Parabenizar aqui o programa Que veio mostrar esse talento amazonense Uma música difícil Uma música que requer Anuâncias nos vocais E você foi muito bem A gente via assim ela tremendo e tal Mas isso não comprometeu Quero te dizer que não comprometeu Você foi muito bem, parabéns Agora sim, o que eu posso falar para você É que você continue É que você demonstre Mostre para nós, o público Essa sua força de vontade Essa vontade de cantar Você canta muito bem Você tem uma bela voz Você tem uma boa aparência Para a tela Eu estava vendo aqui também na televisão Você fotografa muito bem E você tem futuro Parabéns Obrigada, obrigada E eu estou assim Hoje vai estar naquela Está daquele jeito Está daquele jeito hoje Obrigada, Thay E parabéns Daqui a pouquinho ela volta É, meus amigos de casa Meus amigos aqui da plateia Foram cinco concorrentes Nessa terceira eliminatória E vamos ao nosso último concorrente de hoje Lembrando que o resultado sai daqui a pouquinho A gente não enrola não É papum Vem para cá comigo Fidel Graça Com os aplausos de vocês Bem-vindo, Fidel Obrigado, bom dia Fidel, que já canta há oito anos Já canta na noite, Fidel? Canto na noite, canto de manhã, de madrugada Toda hora Toda hora Nasceu para isso? Creio que sim Que ritmos você gosta? Ah, eu canto de tudo Mas eu gosto mesmo de música clássica O que vai trazer para a gente hoje? Eu vou trazer uma coisa que é meio pau, meio tijolo, entendeu? Uma canção clássica, uma MPB Mas que tem uma influência muito da música lírica Legal, legal Quem veio para torcer, para vibrar com você? Foi a minha família que está ali, minha avó Cadê a família bonita do Fidel? Minha avó que veio de Borbo O pessoal da Rio Porous aí Oi, meu menino, olha só Aqui a gente está com a família do Fidel Tem a avó Ela é o que para o Fidel? É a filhada Você é a tia Tem outra tia E tem a filhinha do Fidel aqui também Olha como ela está aqui Maria Luísa, tudo bem, Maria Luísa? Cri, 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 cri Olha só Eu vou falar aqui com a Tayana Que é a prima, né? Do Fidel Irmã, desculpa Você que é irmã dele Fidel canta muito em casa Fidel é muito família, assim? Sim, a nossa família, como eu te falei A torcida está pequena Não tem balão Mas todo mundo trouxe uma energia positiva muito grande E é isso que importa A gente sempre apoia ele Ele canta muito em casa A gente aguenta lá e aguenta aqui também Olha aí, ó Nosso último candidato, então A pressão aqui é da família É, e eu vou te falar, Bruno O Fidel aí é o bendito fruto Que é só a mulherada bonita, né? Olha, é isso aí Começando pela avó É, começando pela avó Então, para essa torcida linda Para essa família O sorrisão da avó do Fidel E o Fidel também é líder de uma banda Com influência nordestina Que é Grupo Calangos do Nordeste Ah, sim, sim, sim É? Música boa não tem estilo Eu acho que não tem idade Enfim Não tem Música nordestina também Mas você é daqui de Manaus mesmo? Não, sou de Borba Um abraço ao pessoal de Borba Que está me assistindo aqui Olha aí o pessoal de Borba Que está assistindo o Art Music Aqui o representante Praça 14 também Praça 14, Borbo Representante de vocês Então torçam daí de casa Com vocês Com os aplausos calorosos de vocês Fidel Graça Do dia em que nascemos E vivemos para o mundo Nos falta uma costela Que encontramos no segundo Às vezes muito perto Desejamos encontrá-la No entanto é preciso Muito longe ir buscá-la Vejamos o destino De um pracinha brasileiro Partindo para a Itália Transformou-se num guerreiro E lá muito distante Descontar o amor sentiu E disse estas palavras A uma jovem quando a vi A flavor e pouca Italiana Italiana Ah, a minha vida A minha vida A me lhe sentiu Eu te voglio tanto Muito bem, partirem os dois juntos, discordar não posso mais. Italiana, d'olho até l'Italiana. Mi esposo, ai, lasciato, com estucor e abandonato, que quinha março é de Joconda. Brasileira, a minha vida hoje sento. Eu te voglio tanto bem, quero Dio que tu venga, discordar não posso mais. Brasileira, folha até l'Italiana. Mi esposo, ai, lasciato, com estucor e abandonado, que quinha março é de Joconda. Mi joconda, mi joconda... Fidel Graça! Que lindo, que lindo. Você também é muito bonita, obrigado. Obrigada, obrigada. Vamos ouvir, Fidel, vem pra cá comigo, pertinho dos nossos jurados. Vamos ouvir o que Ellen Mendonça tem a dizer da sua apresentação. Uau, é o que eu tenho a dizer. Olha, Fidel Graça, que música, que escolha atrevida foi essa, né? Foi uma escolha atrevida. Você fez uma apresentação excelente, Fidel. Meus parabéns, né? Eu acho que nas notas longas, na primeira parte da música, deu ali uma travadinha, acredito, pelo nervoso. Mas agora, na segunda parte da música, você foi... Bravo! Bravíssimo! Parabéns! Obrigada, Fidel, obrigada. Daqui a pouquinho, os seis participantes voltam ao palco. Muito obrigada, parabéns pela apresentação. E pra você aí de casa, não esquece, a promoção do Burger King continua 2x20. Então dá pra levar a família inteira pra comer sanduíche gostoso, aquela cebolinha empanada, milkshake. Então, vamos, depois do Art Music, todo mundo se encontra lá no Burger King. E a promoção vale pras três unidades. Avenida Paraíba, Avenida do Turismo e também pro Amazonas Shopping. Os nossos seis candidatos de hoje já participaram, já se apresentaram. E daqui a pouquinho, vamos fazer as contagens das notas. Daqui a pouquinho, você de casa vai saber quem é o nosso terceiro semifinalista do Art Music 2017. Não sai daí, é dois minutinhos. Já, já a gente volta. links né, é dois minutinhos. Um... Inscreva-se, estamos aqui em breve. A gente volta. Um... A gente volta. Detão. Um... A gente volta.